Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um diário de compras pra loja, né? Essas comprinhas aqui foram feitas aqui mesmo na minha região, tá bom? Não tá tudo aqui, tá gente? Eu fui exclusivamente pra comprar sombrinhas aqui no centro Porque acabaram as minhas sombrinhas todas aqui E como tá chovendo bastante, vieram muitas pessoas atrás ontem, então fui exclusivamente pra isso, tá? Então eu comprei uma caixa fechada, mas não tá aqui Já coloquei ali algumas, ó, no balde ali na frente, que eu sempre deixo ali, né? E a caixa fechada tá aqui embaixo, né? Com o restante A caixa vem em 60 unidades, então vem bastante sombrinha, ó Bom gente, vou começar a mostrar pra vocês essas marmitas aqui que eu sempre mostro pra vocês, né? Comprei assim na redonda e no oval E ela é isopor, ó, dá pra levar assim na mão também se quiser E dentro é alumínio aqui dentro, né? Então, eu já coloquei aqui, ó, a etiqueta pra colocar os preços, né? Nas mercadorias E enfim, comprei três fogãozinhos desse daqui, gente, ó Sai bastante dele, vez ou outra eu tô comprando O último eu vendi ontem, né? Então, como as pessoas sempre vêm atrás, ó Comprei mais três, né? Pra deixar aqui Comprei lixa de unha Tinha acabado aqui Aí meu esposo pegou isso daqui de para-brisa, ó É... a gente vende aqui também Comprei desse joguinho aqui do Uno Desse aqui eu comprei dez unidades, ó Comprei dominó, que acabaram os meus aqui também Comprei quatro Aí eu comprei desses copos aqui, ó Essas vasilhas que é pra montar kits, né? Dá pra vender assim também Eu comprei trinta, né? De repente posso até vender também, assim Num avulso Mas eu comprei mesmo pra montar kits, né? Aí comprei peneira Meia dúzia da menor E meia dúzia da maior Comprei batom da vovó Esse daqui é aquele que vem várias cores, ó Verde, roxo, vermelho Rosa, azul e laranja Aí eu comprei dois Porque o preço tava melhor do que lá em Caruaru Comprei... É... Lápis de olho Marrom E preto Comprei capa de chuva Comprei três Comprei cartela de unha É... chapéu Eu ainda tenho aqui na loja Mas esse aqui é outro modelinho, ó Comprei desse aqui também E nessa sacolinha aqui Aqui tudo é controle, gente, ó Tem aqui várias marcas, né? Não vou abrir pra mostrar tudo pra vocês Porque controle é basicamente tudo igual, né, ó Então aqui tem bastante controle Aí eu fui lá em outra loja, lá próximo Aí comprei desse pente aqui Que sai bastante também, ó Geralmente os senhores gostam bastante de vir atrás Aí na outra loja eu comprei também borracha De panela de pressão Porque eu só tenho aqui da A de silicone, né? E esse aqui é a notinha da outra loja, ó Deu 148,85, né? Aí comprei desses saquinhos aqui, ó Comprei vários tamanhos Porque eu tava sem... Esses pequenininhos aqui na loja acabaram todos Então eu comprei vários tamanhos, ó Tá aqui E enfim, ó Esse aqui é o tamanho 30x44 E foram essas, gente As comprinhas que eu fiz Sem... Sim...